O que que a Vitória tá fazendo ali? Ainda mais com um menino. Meu Deus. Quem que é aquele menino? Gente, a Vitória falou pra mim que ela ia vir no chão. Só que ela ia vir sozinha. Não que ela ia vir com outra pessoa, ainda mais outro menino. E parece que ela conhece já faz tempo. Tipo assim, muito tempo que a intimidade dá. E eu acho que eu conheço ele. Ele não é estranho. Gente. Ah, não. Eles estão saindo. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu não sei quem é que é esse menino. A Vitória não me contou quem que ele é. E eu vou correr atrás de descobrir. E eles estão saindo. O que será que eles vão fazer? Vou ter que correr atrás deles. Gente, muito estranho isso. A Vitória me esconder, ainda mais que encontrar outra pessoa. Ela nunca fez isso. É a primeira vez que ela, tipo, não me cometeu encontro com alguém ainda. Eu vou atrás. Será que ela vai me ver? Ai, gente, eu tô com medo. Onde será esse menino ainda? Eu acho que eu conheço, mas, sei lá. Ele não é me estranho. Tipo, não é estranho pra mim. Eu vou atrás deles. Gente, eu entrei aqui no shopping e ferro, porque eu perdi os dois. Agora eu vou ficar aqui, que nem barato a fã não tá procurando. Porque esse shopping aqui de Londrina é enorme. Vocês não têm noção o quanto grande que ele é. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Só que, tipo assim, eles acabaram de passar a luz. Aí eu vou matar a Vitória. Olha ali, os dois. Aí agora eu fico me perguntando, né? Será que a Vitória, tipo assim, desencanou de vez o Gabriel? Porque até esses dias atrás, ela tava falando que gostava dele ainda pra mim. E ainda mais a gente gravou um vídeo, né? Ela tentando fazer filmes nele. Tipo assim, ela me falava que gostava ainda dele. E agora eu não sei se é que muita gente tava mandando mensagem falando pra Vitória esperar, né? Ir atrás, sei lá, de outra pessoa. Procurar outra pessoa. E eu acho que ela tá realmente fazendo isso. Mas, tipo assim, esse menino não é estranho pra mim. Tchauzinha, eu tenho certeza que eu conheço ele. Gente, agora eles sentaram. Sentada ali, a Vitória tá... Ela foi pedir alguma coisa que eu ia comer. Gente, eu tô me rendindo muito de criança, sério. Eles são um casalzinho, né? Gente, a Vitória superou tão rápido assim. Era só achar outro mesmo. Tô chocada. E ele não é feio, não? Ele é bonito. Minha, gente. Eu tô aqui no meio do mato observando os dois. Tentando não ser vista, né? É o mínimo que eu tô fazendo. Ai, gente, eu quero... Eu vou pegar a Vitória. Tipo assim, ela não esconde as coisas de mim. É bem raro ela esconder. Tipo assim, ainda mais sair com outro menino. Tipo assim, nada a ver. Eu falei mesmo pra ela sair com outras pessoas, né? Por conta do Gabriel, porque o Gabriel já tá com outro. E ela não me escutava. E eu acho que ela escutou, tipo, todo mundo. Eu, vocês... Até o João falou isso pra ela. A Pathy. Eu acho que dessa vez funcionou. Não é que eles ficam fofinhos juntos, gente? Você iria ter que fazer. Faria um casalzinho bonito, né? Ih, a ponta pagou. Não gostei. Agora eu vou buscar comida. Nossa, ele é nem cavalheiro pra isso. Meu Deus. Comida pra mim ela não paga. Mas pra ele ela tá pagando. Eu tô achando isso incrível. Gente, quem come tão lerdo assim, né? Eu dei um bar de falar. Gente, a vitória tá pra ele. Olha a vitória. Pra ela? Não gostei, não. Vou atrás dela. Gente, ela vai entrar no banheiro. Ai, meu Deus. Agora que ela não me vê. O que você tá fazendo aqui? Eu não acredito, Viviana. Olha. Eu vim atrás de você. Tá gravando isso? Tô. O que você tá fazendo aqui, Viviana? Vitória, você sumiu. Você falou que ia sair sozinha. Você tá aqui com a menina aqui dentro do shopping. Ai, Viviana, eu não acredito. Peraí, vamos lá fora. Vamos conversar. O que você tá fazendo aqui, Viviana? Ué, eu vim atrás de você. Por que você veio atrás de mim? Saber que isso aqui é invasão de privacidade? Você já ouviu falar invasão de privacidade? Não é invasão de privacidade porque a gente é irmã. Ah, é assim. Você tá me seguindo? Eu tô. Qual que é o problema? Na verdade, seguindo, não. Eu estava vindo no shopping também. Qual que é o problema de eu vir no shopping? E tava atrás de mim. Eu tava atrás de você porque você era a única pessoa que... Viviana, se eu não tivesse saído no banheiro lá, se você tivesse entrando, eu nem ia ficar sabendo que você tava aqui me seguindo. Eu não devia ter ido no banheiro atrás de você porque... Ai. Eu não acredito, cara, que você tá me seguindo. Por que você fez isso? Você tá ficando louca. Porque você mentiu pra mim. Isso aí é obsessão já. Já tá ficando... Já passou dos limites. Ué, Vitória. Eu menti pra você? Eu pensei em gravar um vlog do meu dia. Aham. Ai, Viviana, e eu tenho cara de tonta também? Tenho um pouquinho. Olha. Minha cara é igual a tua, tá? Ah, eu sei. Mas a gente fala... E daí eu vim atrás de você no shopping? Não vejo problema nenhum. Não, você tá invadindo a minha privacidade. Aí, Vitória, a privacidade não existe entre a gente porque a gente é irmã gêmea. Então a gente convive, a gente tem a mesma vida. Não, mas eu quero saber o que eu menti. O que você mentiu? Você acha que eu não vi tudo? Você viu o quê? Desde o comecinho, Vitória. Desde quando você tava aqui no shopping. Ai, eu não acredito. Você tá me seguindo desde que eu cheguei no shopping? Sim, na verdade não, né? Porque eu fui encontrar você só na hora do estacionamento. Ai, eu não acredito. Meu, não, já deu já. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Eu não vou embora, na verdade. Você vai embora. Não, a gente vai embora junto. Não, a gente não vai embora junto. Você vai embora sozinha. Por quê? Porque sim, porque você tá invadindo. Eu vim no shopping almoçar. Tá, e o que você tem a me dizer sobre aquela pessoa que tá junto com você? Ué, eu só vim sair e veio me acompanhar. E por que você não me chamou? Você teve que chamar essa pessoa. Porque, na verdade, eu queria saber quem que é. Você conhece, Vivian? Você não viu quem era? Eu sabia que eu conhecia ele. Você não sabe quem é? Não, eu não, tipo assim, eu não cheguei tão perto. Ah, e também não vou te falar. Vai sim. Eu não vou te falar. Se você não falar, eu não vou deixar você voltar. Eu vou lá falar com ele. Ai, não acredito. Meu Deus do céu. Tá bom, peraí. Você conhece, hein? Na verdade, eu conheço. Fazia bastante tempo que eu não vi ele. Não sei se você lembra. Eu 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 sei se você lembra. Eu sei se você lembra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto